Tô aqui com a Marilza que vai dar uma bronca. Qual é a bronca, Marilza? Fala pra mim. A minha bronca é pra fazer uma cobertura nos pontos de ônibus. São três pontos de ônibus. Nenhum tá coberto. A gente toma chuva, toma sol, tava tudo. E recapiar aquela rua, porque tá muito ruim. Mas fala com a rua, senão o povo não vai saber. A rua Orlando Calixto. Fica onde Orlando Calixto? Ah, fica... Vila Alpina, Parque São Luco? Jardim Independência. Ah, pega ali pro lado do Jardim Independência. Ela é assim, ó. Ela liga o oratório aqui a José Macedo, né? Ela é assim. Vila Alpina. Vila Alpina é Parque São Luco, lá de cá é Jardim Independência. E o que acontece com Orlando Calixto? Tá ruim o asfalto lá também? Tá, tá, tá. Tá demais. O pessoal de Sabesp andou fazendo um trabalho tempo atrás ali, esburacou muita coisa, né? Depois taparam os buracos, mas hoje Orlando Calixto é uma importante... rua de ligação do Parque São Lucas com a Vila Alpina. Ela deveria ter mais atenção... Tem tudo, passa tudo, qualquer ônibus lá. ...da subprefeitura. E é uma rua que passa ônibus. Passa ônibus pra tudo, qualquer lugar. Pra tudo, qualquer São Paulo, pra São Caetano, passa tudo lá. Então é o recape e é o ponto de ônibus. É. Essa modernização dos pontos de ônibus ainda não chegou lá, não. Porque estão substituindo os pontos de ônibus, estão pondo propaganda, estão pondo cobertura. Tiraram os ônibus de lá, que não sei pra muito, eles fizeram. Porque tinha um que ia até Praça Azulmente, agora já não vai mais, vai até Amão. Aquele outro que ia pra Vergueiro, também tiraram. E a senhora mora lá faz tempo? 50 anos. Só 50 anos. 52, não, 52 anos. E vai pra onde eu ia e toma chuva? Toma chuva, quando sobe, toma chuva, quando faz aquele calorão grande, sol quente. Toma calor. Toma calor. Tá aí dada a bronca pro prefeito Haddad? Então. Vamos melhorar? Se Deus quiser, quer que ele... Se não... Se não, voto da outra vez, não vai? Não vai, irmão. Tá certo. A outra vez que teve, nós pedimos ter uma senhora que ela trabalha pro PT, né? E eu pedi tanto pra ela, falou tanto pra eles, mas não adiantou nada. Passou a votação, não adiantou nada. Continuou do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Tá certo. Tá dada a bronca. Obrigado. Nada.